Atenção! Olha só que super novidade, o Asa vem aí, bom momento, para apentar o primeiro gol, a chance passou, gol do Asa, gol de Davidson! Davidson apareceu na área e colocou o Asa na frente no placar, tirando do goleiro Alexandre. Puxou, fechou, deixou o Wesley, Thiago Portico aqui, defesa do Rodrigo, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Davison, o nome da emoção! Mais o que nunca, somada pontos, vive um péssimo momento, autorizado o Davidson, bateu na troca, entrou, passou, gol! Para a cobrança, Davison, partiu para a bola, gol! Com ela, solta na direita, na boa articulação com o Bernardo, o cruzamento vem por baixo, tentou, toque! Gol! Vou provar o Ronaldo, não tem habilidade, ele vai para cima do Pedro Valor, ele passou, ele vai fazer o cruzamento, cruzou ali para o Davidson, chutou, gol! 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 Davison, camisa número 19, aproveitou o cruzamento do Pelé, autorizou o Davidson, calmou, respirou, partiu, bateu e é gol! Gol! Autorizou, correu o Davidson para a bola, bateu e olha o gol! O Wilson, a cobrança lá na segunda trave, passa pelo Davidson, mas ele consegue recuperar, na marcação ali o Otávio, saiu bem o Davidson da marcação, mandou lá na grande área, a bola vai sobrando, bateu, olha o gol! Gol! Abriu lá pelo lado esquerdo, contra-ataque é bom, é perigoso, Alfaste descendo pela canhota, girou, abriu na entrada da grande área, vai vir a batida, bateu, golaço! Bola aqui com o Davidson, prende, segura, puxa a bola, tá jogando melhor o Asa nesse finalzinho, olha a bola com o Asa! Davidson, vai avançando o time do Asa, vai bater de longe, tentou ali fazer a inversão de jogada, conseguiu, olha a chegada ali do Gabriel, bateu o rasteiro, explode e tira! Vem, 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 vem! A CIDADE NO BRASIL 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 ele só recebe a bola e faz dois a um bola já tá rodando a gente olha a bola do bate-rebate na hora de o davison metrô na área vai marcar vai marcar entrou que sabe bem onde quer deixar a bola davison uma arrancada invadiu a área e deixou no cantinho o o o o